Estamos de volta com o nosso programa Conexão de hoje, gente. O programa está maravilhoso e esse último bloco vem ainda melhor para você poder comemorar o Dia dos Pais de uma forma bem gostosa, com música, que não tem coisa melhor do que música. E aí eu trago para vocês a Vitória Silva. Olha só, a Vitória Silva é linda, eu já estou bem longe dela, porque ela é muito alta, né? E aí eu fico em desvantagem nessa hora, mas tudo bem. Então aqui, Vitória Silva trazendo para vocês um pouquinho do seu talento, mas antes eu quero apresentar, óbvio, essas pessoas maravilhosas que estão com você, Vitória. Primeiro, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, minha linda, boa tarde. Eu que agradeço. Boa noite também, boa tarde, boa noite, porque o programa é às sete horas da noite, mas temos reprise meio-dia e meio no domingo. Portanto, para você, olá, como vai? Boa tarde, boa noite. Está tudo certo. E aí nós temos o Diego Rutz, que já esteve aqui no nosso programa, no Carrom. Seja bem-vindo, Diego. Nós temos também o Ângelo Coelho, o sanfoneiro também já conhecido aqui da casa. Tudo bom, Ângelo? E mais um companheiro sempre está aqui com a gente. É um prazer recebê-lo. Vicente Teixeira. Vicente, que está aqui, uma pessoa muito querida, que inclusive hoje vai falar sobre a escola de música, tá? Que eu já participei, já fiz aula de canto lá e eu quero voltar também. Vicente, espera aí primeiro. Tudo bom, Vicente? Está ótimo. Fala aí um pouquinho, antes de conversar com a Vitória, já que você é veterano aqui no programa, vamos falar aqui para o pessoal de casa sobre a escola de música. Já estamos aí com as aulas, já começaram, mas ainda dá tempo? Dá sim, viu? A gente vai para o quarto ano da Toque Máximo Escola de Música. A gente retornou às aulas agora recente, nessa semana, e estamos com matrículas abertas e vagas em todos os cursos, né? Violão, teclado, guitarra, baixo, sanfona, técnico vocal, bateria, e também o curso de musicalização infantil. Telefone de contato? 988-87-8015. 988-87-8015 é o telefone de contato para mais informações para você que tem vontade de tocar um instrumento ou que toca e quer aperfeiçoar essa técnica. Você que gosta de cantar, é uma ótima oportunidade, eu recomendo, que é muito bom. Agora vamos conversar um pouquinho mais com a Vitória, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, vamos falar um pouquinho sobre como tudo começou. Você, conversando comigo nos bastidores, me falou que começou cantando bem cedinho, né? Quando ainda era criança. Sim, sim. Comecei a cantar na igreja com 6 anos de idade, e fui aperfeiçoando, aperfeiçoando na igreja, e quando percebi, não, eu quero cantar a carreira solo, eu quero seguir isso profissionalmente. E saí da igreja com 15 anos de idade, e quis cantar a carreira solo, entendeu? Aí hoje eu tenho 18, e faz pouco tempo que estou cantando profissional, mas está dando tudo certo, graças a Deus. Tem mais alguém na sua família que canta também? Meu pai, ele é músico. Ah, é? É, puxei isso de sangue dele. Você se inspirou nele? Sim, me inspirei no meu pai. Desde criança ele toca, e eu via isso, e eu já achava lindo, e não, eu quero isso para a minha vida, e hoje eu estou aqui. Então vamos começar a conhecer logo o trabalho da Vitória, né? A partir de agora é com você, fiquem à vontade, escolha que música que você quer mostrar para o pessoal de casa. Vai, com vocês a Vitória e a Silva aqui no nosso programa Conexão. Vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, esses tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando eu ouvi sua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado, tanto tempo que a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito o amante No fundo sempre fomos bons amantes Yeah, 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 yeah No fundo sempre fomos bons amantes Yeah, yeah, yeah Uh, Jesus amantes Certamente bom É, é O programa hoje tá muito legal O programa tá estourado E é com a vitória que eu E eu estou apaixonada Parabéns, viu Obrigada Pelo seu trabalho Você tem a voz bonita pra caramba, viu A voz assim, forte, né Não é, Vicente? A voz assim Porque normalmente a voz Eu acho bonito a voz da mulher Quando ela é assim, um pouquinho mais grave Eu tô certa ou é grave mesmo? Tá correto Pronto Eu acho muito bonito a voz um pouquinho mais grave Acho assim, diferente Parabéns Obrigada Agora vamos falar um pouquinho das apresentações Você está com um projeto Esse projeto é novo, é isso? Sim, sim Carreira Solo, Vitória Silva Telefone de contato Meu telefone para contato é 986186787 986186787 Redes sociais Meu Instagram é Arroba Vitória Cantor Oficial Meu Facebook é Vitória Silva O seu estilo é sertanejo? Sim, sertanejo Por que você escolheu o sertanejo? Me identifico muito Eu gosto dessa pegada Tem algum outro estilo que você também goste? Sim, eu gosto de forró Rocha também, que é um pouco parecido Mas para ouvir em casa, você gosta de quê? Eu curto um pouco de MPB também É? É Legal Então mais uma música aqui para o pessoal de casa conferir Vamos lá? Essa é Vitória Salles Aliás, Vitória Silva aqui no nosso programa Trazendo mais sucesso para você Yeah Ela ganhou arroz Febre o copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias E é isso que eu falo pros outros Mas você sabe que isso é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavô É pavô Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavô É minha, cuida o mesmo, pronto e acabou Conexão hoje Show de bola Homenageando a todos os papais A todos vocês E você que todo dia está aí lutando Pela boa educação dos seus filhos Daquelas pessoas que Às vezes você nem é pai Mas você cuida como se fosse um filho Parabéns pelo seu dia Parabéns pela sua dedicação Parabéns à Vitória Silva Que está comigo aqui Trazendo um pouquinho do seu trabalho Mostrando um pouquinho Daquilo que ela leva até você Quando você vai assisti-la Quando você vai acompanhá-la também Você tem algum trabalho Que a gente possa ver Conferir também Seu trabalho em Vitória Na internet Ter algum vídeo Ou áudio Tem, no meu Instagram Tem No meu Instagram Tem meus vídeos Que eu sempre posto Um vídeo Cada semana eu sempre posto Muito bom Então você também pode conhecer Aliás, conferir um pouquinho mais Do trabalho da Vitória Através do Instagram Repete aí, Vitória Seu Instagram, por favor Arroba Vitória Cantora Oficial Arroba Vitória Cantora Oficial Agora nós vamos conferir Um pouquinho mais do seu trabalho Na volta nós vamos divulgar Um pouquinho mais Das redes sociais Do teu telefone de contato Aliás, Vitória Antes da gente voltar A falar com você Mais uma vez Eu gostaria de falar com o Vicente E falar mais uma vez Para você que gosta de música Você gosta de tocar um instrumento Se você gosta de cantar Nós estamos aqui com o Vicente Que vai convidá-lo A fazer parte dessa escola de música Que eu aprecio Tanto que fica no Metrópole Não é isso? É isso mesmo A Toque Massa se localiza No conjunto Nova Metrópole Aqui mesmo em Calcaia A gente reiniciou Voltou Retornou com as aulas Agora é recente A gente está com matrículas abertas E com vários cursos E todos com vagas disponíveis O telefone de contato Vocês estão conferindo aqui na tela E por falar em Nova Metrópole Eu estou sabendo que a Vitória É de Nova Metrópole É isso? Isso, sim Olha que legal Calcaiense De coração De alma e de sangue É um orgulho para a Calcaia Tem uma pessoa que canta tão bem assim E aí eu queria que você falasse para o pessoal de casa Convidasse o pessoal de casa mais uma vez De seu telefone de contato Redes sociais Para o pessoal conhecer um pouquinho mais do seu trabalho E também lhe convidar A fazer o evento de cada um aqui Né, pessoal? Porque é muito legal Uma voz bonita dessa aí Para fazer a sua festa Quem quiser me contratar Para estar no seu evento No seu barzinho Na sua churrascaria Ligue para mim 986186727 O meu Instagram é ArrobaVitóriaCantoraOficial E por falar em especial Especial mesmo Vai ser a música Que a Vitória vai cantar agora Portanto, você que está em casa Se prepare Afaste do sofá Porque agora é hora De curtir mais música Aqui do nosso programa Conexão Vai, Vitória! Sei bem O que te faz bem Eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É Uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei Que o pra sempre virou pó E na cabeça deu nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho Mas por dois Me conformei Que agora e não depois Vou ter que seguir Em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome E nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Não vou entender do meu nome A ausência basta Preocupa não Porque nós teremos aqui mais uma vez A presença da Vitória No nosso programa Numa próxima oportunidade Infelizmente o nosso programa Já está chegando ao seu final A gente vai encerrar Com a próxima música Mas antes eu queria dizer pra você Você telespectador Nós estamos aqui desejando A todos os papais Um excelente dia dos pais E lembre-se Que você deve agradecer a Deus Por tudo que vocês têm Pelos seus filhos Pela sua vida Pela sua saúde Pela sua paz Pela bênção De estar respirando Cada dia que você Cada dia que passa E você consegue respirar Que você consegue viver É um dia Pra você ter uma chance Pra melhorar também Como pessoa Como ser humano Como cristão Então acredite naquilo que você é E faça de conta Que aquilo que não está Lhe fazendo bem Faça de conta que não existe Porque vai passar Tenham certeza Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Papai Feliz dia dos pais Te amo Te amo muito E aí você quer mandar Algum Alguém aqui Quer mandar dia dos pais Pro papai Ou alguém aqui A pai Por favor Então aproveita Que esse é o momento Pai Beijo Feliz dia dos pais Te amo muito Razão Olha aí Então aí você termina o programa Homenageando os papais Nós vamos terminar o programa agora Então olha Fiquem com Deus Próximo programa Estarei aqui trazendo Muito mais novidades Pra vocês Alguém está falando alguma coisa Ah eles estão combinando Que música que eles vão tocar agora E pra você que está em casa Fica com Deus Eu volto No próximo oportunidade Com muito mais Aqui na nossa TV Metrópole Canal 16 Tchau pessoal Beijo pra vocês Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roar um coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Vem menino Eu deixo esse cara Cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem da satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Vem menino Oh 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 Não quero advogado Quero regime fechado com você amor Oh 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 Nós somos bagunçados E é fim desse pecado Oh 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 Eu não quero advogado Quero regime fechado com você amor Oh 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 Nós somos bagunçados E é fim desse pecado